Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch, link no fixado. Forte Games, uma loja de games que realmente tem diferencial. Games e consoles realmente por preços fora do comum do mercado. PS5 muito abaixo de preço de mercado, Series X abaixo de preço de mercado e ainda tendo variedades muito interessantes na loja. E tudo flexibilizado, se tu quiser tu paga com Pix, pode botar no boleto, você pode juntar tudo isso até pra você pagar, cara. Se tu quiser tu pode até conversar com eles pra desenrolar preço, eles não perdem venda, já me falaram isso. E tudo com preços abaixíssimos do mercado, só que sendo novo mesmo, cara. Play 5 novo, celular novo, Xbox Series X novo. E frete grátis relâmpago, no dia seguinte já chega na sua casa. E os caras tem um CNPJ que só loja com muito tempo de mercado tem, e tem 20 anos. Link no fixado na descrição com o telefone. Sonic Unleashed também veio para os celulares, meu amigo. Sendo desenvolvido pela conhecidíssima Gameloft. E foi produzido pelo time deles de Pequim. Sendo anunciado na E3 de 2009 para celulares javas e iPhone. Saindo em junho do mesmo ano, porém, infelizmente, a versão de iPhone nunca saiu. Triste. E esta versão é extremamente diferente da versão de consoles por motivos óbvios, né? Agora sendo um game de plataforma 2D e lembrando levemente os games clássicos. Tendo um toque um pouco mais rush na sua estrutura de níveis. Porém, alguns pontos legais é que ela conta com alguns anéisões gigantes espalhados pelo nível. Se passar por eles, os mesmos liberarão um monte de anéisinhos. Tava esperando o que, cara? A especial stage? Só nos nossos sonhos mesmo, meu amigo. Mas algo muito maneiro desta versão é que, como nos clássicos e alguns 3Ds modernos, como Adventure em alguns locais, pode-se passar por debaixo d'água sem morrer. Sim, diferente do Unleashed, você consegue passar por debaixo d'água sem vir a falecer. Outro ponto maneiraço e super peculiar é como esse game é a única versão do Unleashed com tradução em português. Além de ser um dos únicos Sonics tecnicamente principais a ter legendas em português. Além deste pontinho aí, o game traz uma jogabilidade diferente para o Werehog. Com ele se assemelhando ao Sonic. Conseguindo atingir grandes velocidades, porém, ainda podendo atacar os inimigos com seus braços. Além de dar um super ataque com feixe de luz e se pular no inimigo por cima. Entretanto, o Werehog ainda pode se segurar em certos locais para subir. Quebrar certos locais para passar e afins. Outro ponto de diferença para ser notado é que a maioria dos inimigos à noite são Egg Robots. Cê estranho, não? Não tem quase nenhum Minion de Dark Gaia. E as boss fights do game são totalmente diferentes também. Como, por exemplo, a primeira, na qual Eggman está em um tipo de maquinário lembrando um pouco um Velociraptor. E nesta versão do game é que o Werehog batalha mais com o Eggman, mais do que nas versões de console pessoal. Quanto a sistemas de boost aqui, se assemelha a pacas ao visto na versão HD. Com a barra sendo constante, sem ter as divisões que a gente viu lá no SD. Além do mais, a mesma é carregada somente através de anéis. E a jogabilidade do Sonic aqui tem até umas similaridades aos clássicos também. Por exemplo, por fazer o Spin Dash se quiser. Muito legal. Solta apertar para baixo e 8. E dependendo da sua versão, se tiver touchscreen, só apertar para baixo e pulo. E esta versão do game é que conta somente com 4 locais diferentes. Diferente dos 8 e 9 vistos na versão SD e HD, respectivamente. Com o game tendo 11 atos diferentes, com 2 reais em apótus. Sendo que a metade do primeiro é com o Sonic normal e a outra metade é com o Lobo Ouriço. Já a segunda metade de Apótus é com o Ouriço normal somente. Com o terceiro ato na verdade sendo uma fase de boss, com o Sonic normal. Já os outros tem o mesmo esquema de 3 fases. Com a primeira sendo o Sonic normal, a segunda sendo o Werehog e a terceira novamente do Ouriço Azul. Com esta versão assim, obviamente tendo mais fases com o Sonic normal. E puxa bizarramente essa versão aqui é a mais consistente que a SD e HD. Devido ao Lobo Sonic e Sonic normal teriam uma jogabilidade muito parecida. Eu não esperava que a versão de celular ganhasse um ponto nesse quesito. E a última fase de Mazuri é uma boss fight pessoal. Sendo contra o Eggman e Mazuri, obviamente. Com ele dizendo que o Dark Gaia está completo e pá. Porém, é isso. Você batalha com o Eggman e o game simplesmente acaba. Nem batalha com o Dark Gaia e Super Sonic tem. E o pior, o final é super sem graça, com um texto na tela falando que o Sonic ganhou. E que a luz se mostrou soberana sobre a escuridão. E que o equilíbrio sempre deve existir. Além de que... Devemos dormir? Ok. Que finalzinho mais mal construído, hein? Pô, o que se espera de um porte feito às pressas pra uma plataforma Java? Pelo menos a batalha do Eggman usou um pouco de plataforma pra derrotar ele de uma forma minimamente criativa. E bom, depois que tu zerar aí, pelo menos você pode ter o modo Time Attack pra testar as suas habilidades e tentar zerar mais rápido. E as canções do game são em mídia, pessoal. E o pior, esse game não tem quase nenhuma música. Só tendo a música da abertura do game mesmo. É, que desleixo do caramba. E o primeiro tema tá claramente numa ação de fontezinha precária de celular de 2000. É, complicadérrimo. Mas algo muito legal é como ao fim da fase o Sonic se transforma em Werehog. Não é uma transição na qual o jogador não vê. Está rolando ali mesmo na transição da fase. Muito maneiro. Porém, algo muito peculiar neste lançamento é como este game foi o primeiro da série em um hiato de quase 20 anos sem lançamentos secundários de um jogo central e importáteis. Sendo a última vez que ocorreu isto antes desse lançamento lá no Sonic 2. Com seu lançamento para a Game Gear. E bem pessoal, esta versão recebeu notas mistas por motivos óbvios. Desde ter poucas fases, a ter um final horrível. Porém, foi elogiado por pontos como a consistência do game, por exemplo. Entretanto, a maior crítica foi a performance dessa versão que, meu Deus, tá em passo de tartaruga. Vocês só não estão vendo a porcaria que é a velocidade disso porque eu deixei no dobro dela na gameplay que tá passando aí. Realmente é muito lento. Com o game aparentando estar lagando demais. Isso nem é questão de hardware. Pois independente do hardware que você jogar isso, o game ainda rodará de forma precária. Como no porte não oficial feito por fãs para o Android. Que ainda roda lento, pacas. E essa versão foi uma oportunidade perdida, viu? Talvez poderiam portar ela para o DS na época. A Gameloft fez isso com Assassin's Creed, Atari Chronicles. E deu super certo. Muitos curtiram. Eu não sei porque eles não fizeram com essa versão do Sonic Unleashed. Talvez aumentar a velocidade dela, botar nos 60 frames, mudar o sprite do Sonic e do Lobo Sonic. Ou até mesmo pedir para a SEGA e a DIMPS para recriar na engine do Sonic Rush. Seria muito bom, pessoal. Realmente uma oportunidade perdida. Patrocínio Game Nacional. A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch. Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro. E também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar. E claro, tiver uma condição financeira estável. Eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só. De vocês as três minhas obras têm uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas. Não se esqueça de se inscrever. Apertar no sininho. Para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo. Deixar aquele like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir. E Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!